Olha quem chegou aqui, né? A gente vai acordar a babizinha agora. Os elfos voltaram. Filha. Filha, você não vai acreditar quem tá aí. O elfo tá aqui, filha. O elfo voltou. Eu trouxe a carta do papai, não é eu, minha filha. O seu é menina. É uma menina, filha. Você tem que escolher o nome pra ela agora. O que é ela? Ela? Eu quero ela. Tá bom. O nome do Thiago é Viu Viu. Como? O nome do menino Thiago é Viu Viu, porque ele gosta de mapa. Ah, que lindo. Esse aqui não, você foi mais. My Christmas Wish are... Você ajuda o irmão a escrever o dele? Eu quero escrever logo embaixo. Thiago, olha quem passou aqui. Olha quem tá ali, Thiago. Olha pra cima. O que que é aquilo? Não, filho. Aqui, ó. É o elfo do papai Noel. É o elfo do papai Noel. O que eu sou mais, é o que quer dizer? O que é isso? O que é isso? Ah, quer dizer... Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto